você tá falando? você tá falando com quem? com o bicho papão? hein? fala papai, papai, o papai, você tá falando com quem? com quem que você tá falando? é? é? o que? o que? o que? o que que foi? você tá trocando ideia com quem? quem? com quem? com quem você tava conversando? com quem você tava conversando? qual que é o nome dele? é seu namorado? é seu namorado? você falou que é? é o namorado, dá-me calma qual que é o nome dele? o papai vai coitar o piu-piu dele? fala o nome dele qual que é o nome dele? qual que é o nome? o Du? ele fala o Du? eu vou coitar o piu-piu do Du? é Du? como que é o nome dele? como que é o nome dele? como? hã? não entendi qual que é o nome do seu namorado? nós vamos bater nele como que é o nome dele? qual que é o nome dele? qual que é o nome do seu namorado? com quem que você tá conversando? com quem que é? quem que é? você vai fazer sisi? você vai fazer sisi? fez sisi? quem foi que você tá olhando pra boca do papai? por que você tá olhando pra boca do papai? hã? é? o que? papai? 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 ah ah nananãnão não, dedo na boca não, não pode, é feio, é feio, não pode botar o dedo na boca Não, não Ei, ei, ei Não pode